Simplifica. 3x² menos 8x mais 7 mais 2x³ menos x² mais 8x menos 3. Quando estamos a simplificar, estamos essencialmente a adicionar termos semelhantes e, apenas para vos recordar, só podemos adicionar ou subtrair termos semelhantes ou simplificar termos semelhantes. O que quer dizer com isto é que, se adicionar um x² a um x², estes termos são semelhantes. São ambos termos em x elevado ao mesmo expoente, ao mesmo grau. Então, se tiver um x² e outro x², bem, tenho 2x², isto é, 2x². Se tiver um x³, vamos supor que tenho 3x³ mais outro 4x³. Então, tenho 7x³. 7x³. Não posso pegar de um x² e adicioná-lo a um x³. Não consigo simplificar isto de forma nenhuma. Não podemos simplificar isto de forma nenhuma. Não conseguimos simplificar. Estes termos não são semelhantes, simplesmente porque têm x e os x não têm o mesmo grau. Com isto em mente, vamos olhar para os x com o mesmo grau. Vamos começar com o mais alto. O grau mais alto, ou x com o maior expoente que temos aqui, é, na realidade, este x³. Mas parece que é o único. É o único termo onde temos x³. Por isso, não podemos adicioná-lo ou subtraí-lo a mais nada. Então, vamos escrever isso. Temos 2x³ e vamos olhar para os termos em x². Temos aqui 3x² e temos aqui um sinal de menos. Podemos ver isto aqui como menos x². Então, se queremos simplificar, podemos adicionar estes dois termos. Podemos adicionar... Deixem-me escrever isto. Podemos adicionar 3x² a menos x². Neste momento, estou apenas a rearranjar isto. Estou a colocar os termos semelhantes juntos uns aos outros, de forma a que seja mais fácil simplificar. Agora, vamos preocupar-nos com os x de grau 1, ou simplesmente com os termos em x. Temos aqui um termo de menos 8x. Deixem-me escrever isto aqui. Menos 8x. E depois temos aqui um termo de mais 8x. Deixem-me escrever isto aqui. Então, mais 8x. E, finalmente, vamos olhar para os termos constantes. Podemos olhar para eles como algo vezes x elevado a zero. E os termos constantes são... Temos aqui um mais 7, mais 7. E depois temos aqui um menos 3. Temos um menos 3. Então, tudo o que fiz, na realidade, foi apenas aplicar a propriedade comutativa da adição para alterar a ordem, ou adição e subtração. Para alterar a ordem pela qual estou a resolver isto. Apenas rearranjei as coisas de forma a que os termos semelhantes estejam juntos. Agora, já podemos simplificar. Então, temos 2x³. Não temos nada para simplificar com isto. Mas depois, se subtrairmos, se tivermos... Deixem-me fazer isto na mesma cor azul. Se tivermos 3x², e aí, se retirarmos um x², bem, vamos ficar com 2x². Então, isto será mais 2x². E depois aqui, se tivermos menos 8x e adicionarmos a isso 8x, ou, na realidade, poderíamos trocar a ordem disto, poderíamos olhar para isto como subtraindo 8x a 8x. Bom, eles cancelam-se. Isto será igual a zero. Poderia escrever aqui mais zero. Mas isso seria arredondante. Não iria alterar o valor. E, finalmente, temos mais 7 menos 3. Bom, isto é, claramente, apenas 7 menos 3, que é 4. Então, temos mais 4. E acabamos. Simplificamos isto. 2x³ mais 2x² mais 4.